É isso aí pessoal, domingo 21 de setembro de 2014, ponta da praia Santos, ao fundo a gente tem aí a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, que durante muitas décadas e séculos defendeu a vila de Santos da invasão dos piratas, dos corsários, e aqui estamos a ponta da praia, o deck do pescador, da onde a gente tem essa visão bem legal aqui da fortaleza, e também os navios que entram e saem do porto de Santos, é, essa aqui é a passagem obrigatória, tanto de entrada como de saída dos navios que vão para o porto de Santos, olha só, esse aí, um navio da Hamburg Süd, saindo já com containers, esse aqui está indo exportar, que bom né, bom ver que está havendo uma exportação, e é um navio bem característico, sempre avermelhado, então é um navio bem bonito que a gente vê, que tem bastante, é, tráfego aqui no porto de Santos, todos os navios desta companhia de navegação, deck do pescador, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente tem uma visão da baia de Santos, hoje está chovendo, pois é, chovendo, chuviscando em Santos, olha só, hoje não dá para ver assim, dali, a gente veria a ilha Porchat, Ourobuqueçaba, e as pessoas pescando, né, porque aqui é o deck do pescador, e aqui, uma visão da ponta da praia, nesta manhã de domingo, olha só, as ondas batendo, e o som do mar, bem legal esse som, né, é isso aí pessoal, um grande abraço, e até a próxima.